Fala galera de Outros Universos, eu sou o DS e algo bizarro está acontecendo na loja do Fortnite. Eu acho que isso nunca aconteceu, mano, pelo menos não por tanto tempo. Por algum motivo a loja não atualiza e nada novo chega, mano. Isso é tão bizarro. Tipo, tem a rotação de itens aqui, né, tem itens entrando e voltando pra loja, algumas coisas não saem nunca também. Mas a questão mesmo é que nada novo está sendo lançado. Você acha que eu tô exagerando? Se liga galera, nesse site aqui a gente consegue ver todas as skins já lançadas no Fortnite. E elas aparecem aqui na ordem em que elas foram lançadas. Aqui estão as skins do Passe de Batalha. E tudo que foi lançado na loja nessa temporada tem que aparecer aqui depois das skins do Passe. E basicamente são essas aqui, mano. E isso aqui é tudo que a gente teve nessa temporada. Você pode até olhar aqui, mano, e falar, poxa DS, mas tá até legal. Tem apenas um mês de temporada, então é uma quantidade razoável de skins. É, só que acontece que boa parte dessas skins aqui ainda não foram lançadas. Elas só estão nos arquivos do jogo. Nós temos esse pessoal aqui, mano, nessa galera aqui embaixo aqui. É, nenhuma dessas skins foi lançada. Inclusive várias pessoas estão esperando por essa skin. E isso serve pra todas as outras skins aqui, mano. Nenhuma delas foram lançadas até o momento. E aí nós temos essa skin aqui que foi uma skin grátis. Essa skin também não é uma skin de loja. Essa aqui você consegue vinculando a sua conta com o site da Lego. Eu já fiz um vídeo aqui ensinando como você resgata essa skin. Essa sim foi uma skin de loja, mano. Essa aqui foi uma skin que foi lançada. E aí tem algumas outras aqui, mano. A skin do modo corrida. E aí temos as skins de parceria, né. As skins de parcerias estão sendo lançadas. Tem aqui as skins do Weekend. Tem as Tartarugas Ninja. Tem as skins de Dragon Ball. E nós temos os bundles, mano. Nós temos aqui o pacote inicial. Nós temos também o pacote da Calamidade, né. Que são essas três skins aqui. Elas inclusive já estão na loja. Tem a skin desse bundle aqui também. E nós temos esse camarada aqui. Esse aqui é um camarada que também veio pra loja. É pelo que a gente viu aqui, mano. São apenas duas skins de loja. E isso é bizarro. É o Killian e o Embananado. E além do mais, galera. O que deixa tudo mais bizarro. É que a gente não pode se esquecer que teve o Natal, mano. E isso tá pegando de uma forma. Porque simplesmente foi um Natal sem skin de Natal sendo lançada. Esse foi um dos eventos de Natal mais sem graça, cara. Mais apagado de todos os tempos. Nem skin nova teve. Não teve. As únicas skins que teve, mano, né. Foram as skins de graça. A gente só teve as skins de graça. E, cara, isso é bizarro. E, assim, supostamente essas aqui seriam as skins de Natal, né. São skins invernais. E elas estão prontas, mano. Elas estão prontas e não foram lançadas. É até difícil encontrar uma explicação. Porque não faz sentido o que a Epic ganharia com isso. Eu até cheguei a pensar que talvez fosse por causa do modo Lego, né. Porque as skins precisam receber também uma versão Lego. E por isso tá dando mais trabalho pra lançar a skin. Mas não, mano. Essas skins estão literalmente prontas. Tem elas na versão Lego também. É literalmente só lançar. Cada uma dessas skins está pronta pra vir pra loja. E elas simplesmente não vêm. A Epic simplesmente decidiu não lançar nada num período onde as pessoas compram mais. Todo mundo de férias. Todo mundo aí com décimo terceiro. Todo mundo utilizando o código Universo DS. Que maravilha, mano. E você coloca assim, ó. Universo DS. Tudo junto. Geral louco pra usar esse código na loja. Lembrando que eu não tenho férias. Eu não tenho décimo terceiro. Mas eu tenho muita alegria de estar aqui postando vídeos todos os dias. E eu vou ficar muito grato se você puder utilizar esse código. E eu ficaria mais grato ainda se a Epic colocasse coisa nova aqui, né, cara? A Epic não ajuda. Qual seria a explicação? Vamos teorizar, mano, né? Vamos dar uma viajada aqui. Eu vou fazer uma teoria da conspiração. Isso aqui é um bate-papo, tá, galera? Eu vou falar o que eu acho, o que eu penso sobre essa situação. E você deixa nos comentários aí o que você acha. É, de forma aí educada, por gentileza. Eu não tenho como definir o que está acontecendo. Eu vou falar o que eu acho mesmo. O que que rola? Lembra que recentemente a Epic demitiu aí centenas de funcionários? Hoje a gente consegue ver, mano, né, que a Epic realmente investiu bastante em novos jogos. A gente tem aqui o Modo Lego, nós temos aqui o Rocket Racing, nós temos aqui também o Festival. Investimento, galera, é uma aposta. Até aí tudo bem. A empresa vai ter que injetar dinheiro. Não tem como fugir disso. Tem que ser feito dessa forma mesmo. E pode dar certo ou não. Então, especificamente agora, estamos vivendo o exato momento. Onde vai se definir se o investimento é deu certo ou não. Resumindo, se os lucros daqui pra frente não aumentar, mano... Ah, e deu ruim. É claro que a gente não tem acesso a esses dados. Não tem como a gente saber quanto se gastou, quanto se está lucrando. Mas a gente pode sim fazer alguns questionamentos baseados nos números que a gente tem acesso. A começar pela quantidade de música que a gente tem aqui na loja, mano. São praticamente 30 músicas sendo vendidas, enquanto novas skins não estão sendo lançadas no Battle Royale. Fora o passe de batalha do Modo Festival e alguns instrumentos também que eventualmente estão chegando na loja. E a julgar pela quantidade de players que tem jogado esse modo, mano... Eu não apostaria que está vendendo muito, não. Não estou dizendo que não está vendendo, tá, galera? Eu estou dizendo que eu não apostaria que está vendendo. Inclusive, comenta aí, mano. Você tem comprado músicas para o festival? Deixa aí nos comentários. Na minha cabeça é matemática simples. E tem menos pessoas jogando, tem menos pessoas comprando. A gente está falando aqui de 700 mil pessoas jogando Battle Royale e 28 mil jogando festival, mano. É muito pouco. 28 mil, mano. É literalmente a quantidade de pessoas que estão jogando salve o mundo agora. E o salve o mundo foi um modo que a Epic parou de investir. Justamente porque ele não dá um retorno financeiro. Nós temos aqui o novo Fortnite Festival batendo os mesmos números. Então, será que com esses números a quantidade de venda está satisfatória para manter esse modo? O Rocket Race também não está muito melhor, mas está um pouco melhor, né? Está em 40 mil pessoas jogando nesse momento. E tem os carros vendendo também, né? Pelo menos os carros a gente consegue usar no Battle Royale. Bom, o Lego já é uma situação diferente, né? Porque o Lego, a gente usa as mesmas skins, tanto no Battle Royale quanto no Lego. E o Lego também, dos três modos, é o que tem o resultado melhor. Ah, Desce, então você está dizendo que a Epic não está lançando novas skins para a galera comprar carros e músicas? Não, cara. Não exatamente. A questão é que a Epic precisa lucrar. E se a gente observar, enquanto skins de loja dessas que a gente compra com V-Bucks não estão sendo lançadas, os bundles, né? Que a gente compra com dinheiro estão sendo lançados normalmente. Nós temos aqui o pacote Batedora Desleal, né? Que é o pacote que vem com Salve o Mundo. Nós temos também o pacote inicial, né? A Vibe Serena. Tem o pacote Elite Dourada e também tem o pacote de tarefas Exílio Vazio, né? Aqui nós temos seis skins. Seis skins que se compra com dinheiro enquanto apenas duas skins foram lançadas na loja, né? Duas skins que você compra com V-Bucks. Claramente a Epic está preferindo lançar esses bundles. E talvez, mano, isso sustente que as coisas realmente não estão indo tão bem. Por que skins de loja podem ser compradas sem a Epic receber lucro algum? Quando você pega os V-Bucks que sobram do passe de batalha, ou se você for mais da antiga e você consegue farmar V-Bucks no Salve o Mundo. Mano, esses V-Bucks não trazem lucro pra Epic. Você não tá gastando dinheiro com eles. Isso é lógico. Se você não coloca dinheiro dentro do jogo, a Epic não lucra. O passe de batalha da Epic é um dos poucos que você recebe todo o seu dinheiro de volta, né? Em V-Bucks, é claro. E você ainda lucra, né? Você ganha mais do que a quantidade inicial. Algumas pessoas só compraram o passe de batalha uma única vez. Sim, cara, tem várias pessoas que só compraram os mil V-Bucks pela primeira vez ali e compraram o passe de batalha. E vivem comprando novos passes de batalha com os V-Bucks do passe anterior. Tem gente que não gastou nem a primeira vez, né? Só acumulando os V-Bucks grátis que a gente ganha em todo passe. Alguns podem até pensar que essa é uma estratégia burra da empresa. Mas a Epic faz dessa forma pra atrair as pessoas. Com um benefício que é muito bom pra gente, lógico, né? Nós não vamos reclamar disso aqui. Mas aí, com o tempo, as pessoas vão ficando mais interessadas pelo jogo, né? Vão vendo a loja ali e vão se interessando por outros itens. E, eventualmente, elas acabam gastando um pouco mais. O problema é que isso pode acabar saindo do controle. Pode chegar o momento onde a maioria das pessoas se contentam ali apenas com as coisas que se consegue grátis. Eu tô tentando aqui achar uma explicação porque essa deles não lançarem skin no Natal realmente não faz sentido. Por que eles não querem vender essas skins que já estão prontas no momento certo? Na minha opinião, mano, é mais fácil acreditar que talvez eles queiram vender outra coisa. Porque é querer não vender nada e isso eu garanto, mano. Eles não querem. Se eles não estão lançando as skins de Natal no Natal, eles não querem vender essas skins. Eles querem vender outra coisa. Qual o problema impediria as skins serem lançadas, mano? Não faz sentido. A questão é que a Epic está segurando essas skins que já estão prontas. E são skins que, ok, muita gente vai comprar V-Bucks pra comprar. Mas muita gente vai comprar com V-Buck do Salve o Mundo e V-Buck do Pass de Batalha. E, enquanto isso, as skins de bundles têm lucro ali 100% garantido. E por que não lançar as duas coisas, DS? Porque o que acontece? É toda vez que a gente compra uma skin ali, a gente fica muito empolgado. Mas com o tempo a empolgação passa e a gente acaba enjoando da maioria das skins. Nesse momento a gente vai sentir vontade de comprar algo novo, né? De ter uma skin nova ali. Se você comprar uma skin com seus V-Bucks, você vai saciar a sua vontade. E talvez já não vai ter tanta vontade, assim, de comprar um bundle. A ausência de novas skins na loja dá um foco maior pras skins de bundle. E pra algumas pessoas vai sim aumentar a chance delas comprarem esses bundles. Principalmente falando de bundles como o pacote inicial. E também como o pacote de tarefas de exílio. Porque compensa, né? Você recebe V-Bucks. Ele é literalmente o preço de mil V-Bucks e você ainda ganha uma skin. Então talvez a Epic está deixando esses pacotes aí sozinhos por mais tempo. Pra talvez dar uma incentivada nessa venda, cara. Eu não sei. Eu sei que tudo isso é muito bizarro. Como eu já disse, como eu já deixei claro aqui. Isso aqui é um bate-papo, é opinião. Comenta aí o que você tá achando disso tudo, mano. Você tem uma explicação que faça sentido pra esse sumiço das novas skins. Pra gente não ter uma skin no Natal, cara. Não teve uma sequer. Comenta aí, vai deixando a sua opinião. Enquanto você vai comentando, eu vou ficando por aqui. E a gente se vê com certeza nos próximos vídeos, galera. Só força, tamo junto sempre. E eu fui, valeu.